Música A escola de música Sétimo Céu já existe há seis anos e atende alunos em todo o estado. A Sétimo Céu está há seis anos no mercado e trabalhamos até esse ano como uma escola regular, então com alunos uma vez por semana, uma hora por semana, que é o padrão de todas as escolas de música regulares, com uma ou outra variação, mas geralmente é assim, então o aluno vem toda semana para aprender. E agora nós estamos com esses métodos novos. Eles oferecem cursos de técnica vocal e de instrumentos com técnicas únicas no Rio Grande do Sul. O workout é uma obra minha, que foi o que eu tirei de experiência da sala de aula, e ele tem uma sacada que é dividir a música, separar toda essa parte de estilo da parte de técnica. O Singing Success é um método da Broadway, que foi publicado bem recentemente, e ele é uma grande novidade na técnica vocal, porque ele trabalha com o canto, com o esforço da fala. É o speech level singing, que a gente chama. A ideia é a seguinte, é usar só a musculatura que a gente usa para falar, para cantar. O nosso site tem todas essas informações e mais um pouco, que é o www.sétimocéu.com, o nosso MySpace, www.myspace.com.br, Sétimo Céu. E o telefone, que é o 3066-8995. www.sétimo Céu.com.br, Sétimo Céu. Um beijo que une os nossos caminhos. www.sétimo Céu.com.br, Sétimo Céu. www.sétimo Céu.com.br, Sétimo Céu.com.br, Sétimo Céu. www.sétimo Céu.com.br, Sétimo Céu.com.br, Sétimo Céu.com.br,